Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias e promedificação na Palavra do Santo. Eu li no jornal nosso, o Mensagem da Paz, um artigo ali sobre o título Feliz Homem Novo. Isso foi nosso irmão, o presbito Edilberto Silva, que é jornalista, formado em Relações Públicas, editor do Manual do Obreiro, e então fez essa matéria, essa mensagem sobre Feliz Homem Novo. Nós estamos hoje no oitavo dia do Ano Novo, e todos os dias atrás, uma semana, então, não era comum ouvir o pessoal falar aí fora, Feliz Ano Novo. Um desejo, que todos têm um para com o outro, que tenha um ano bom, feliz, então, Feliz Ano Novo, foi uma saudação. Não sei se todos falavam isso do coração mesmo, um desejo sincero, ou apenas uma saudação social. Mas, nós compartilhamos isso aqui, e dizemos também sobre o Feliz Homem Novo. Não somente Feliz Ano Novo, mas Feliz Homem Novo. Realmente, o Homem Novo, realmente ele é feliz, ele é abençoado por Deus. Mas foi muito interessante botar essa mensagem que colocou ali, na revista, na Mensagem da Paz, e acho interessante isso. Abrindo a nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 47, 47 de Gênesis, encontramos aqui uma palavra muito importante, parece que sai em foco, mas depois vamos notar que ela está em foco. Então, Gênesis 47, versos 7 e 8, diz assim, E trouxe José a Jacó, seu pai, e pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou Faraó. E Faraó disse a Jacó, quantos são os dias dos anos de sua vida? E disse Jacó a Faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações, são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Jacó abençoou Faraó e saiu diante da face de Faraó. Uma reunião palaciana, ela estava com José, naquela época, e apresentou o pai dele com muito prazer, ao rei Faraó, lá no Egito. Talvez eu fico em choque entre um e o outro, mas está o rei, sua majestade, o Faraó, e uma pessoa lá, um espécie de ruíno, vilado, outro país e tal, que era o Jacó, o pai do José. Simples, mas também era um homem de Deus. E naquela conversa palaciana, houve ali, então, uma pergunta, não sei porquê, que Faraó olhou para o Jacó e fez essa pergunta, né? Então, qual é a sua idade? Não era muito próprio para um rei fazer essa pergunta, mas não sei porquê, ele fez essa pergunta para o Jacó. E Jacó responde, da maneira bíblica que nós já demos, e disse, olha, ele disse, olha, são poucos, são poucos anos na minha vida, os anos das minhas pergurações são 130 anos. Então, está aqui o Jacó com 130 anos, e da minha perguração. Então, e disse ele mais, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas pergurações. Parece que nessa resposta, então, deu, então, o Jacó ao rei Faraó, não foi uma resposta muito boa, não. Ele disse aqui que foi poucos dias, foi um dia de mal, e sabe que ele estava confessando a verdade? Então, apesar de ter os pais firmes na fé, e tal, mas ele ali contou alguma coisa do passado. Os dias dele não foram bons. 130 anos, mas teve problemas. Quando o homem, então, os dados da biografia de Jacó, vai notar que exatamente foi isso. Fugiu seus pais, aqui e acolá, e tal. Não foram bons dias, então, de Jacó. E, às vezes, nós queríamos desejar a todo mundo um feliz ano novo, né? Todo mundo deseja felicidade para um e para outro. Então, mas, eu disse no início, mas no sentido social. Não sei se deseja, de fato, ver que é a pessoa feliz e abençoada. Nós, quando saudamos uns aos outros, então, dizemos, olha, paz, ser um irmão, e tal, é de coração, é de alma. Se nós falamos a um irmão, e nós desejamos raio e felicidade, é de alma. Mesmo que a pessoa tenha passado alguns vezes na vida, mas, olha, se você é feliz, se é abençoado, isso é coisa muito boa. Mas, para que o homem seja abençoado, então, ele precisa ser, então, um homem novo. Quem faz esta modificação de um homem velho para um homem novo? O que é um homem velho? Um homem velho é aquela pessoa que nasceu, cresceu e tal, mas nunca aceitou Jesus como Salvador. Nunca teve uma vida nova. Foi, assim, criado nas tradições dos pais, e aqui não levou a nada. Então, mas, um encontro pessoal com o Senhor Jesus, para dar uma nova vida, ele não teve. A nova vida, meus irmãos, é somente através de Jesus Cristo. Então, e aqui eu sei que os senhores médicos estão empreendendo para dar condições ao corpo humano, viver um punhado de anos a mais, e estão estudando aqui e acolá, pesquisando uma atrás da outra, para fazer o homem ter uma longevidade, e tem conseguido uma longevidade. Não, tem conseguido, tem melhorado muito a questão de saúde pública, mas não chegou o que devia chegar. Mas mesmo que o homem ou a mulher tenha uma boa saúde externa, mas também não tenha interna, esse é o problema. Então, esse nascer novo que nós falamos é o nascer, então, internamente. Então, quando a pessoa tem paz no coração, tem alegria no coração, então, o corpo reflete essas coisas que estão acontecendo na hora dele. O que acontece? Acontece que mesmo que em lágrimas, muitas pessoas que têm propriedade, são bens divinas, são pessoas de profissão liberal alta, e tal, mas desnoda no rosto da pessoa, ou em família, eles não vão lá muito bem. Por que não vão muito bem? Porque não têm aceitado Jesus no coração. Então, parte do princípio, temos duas vidas, a vida externa e a vida interna. Qual delas você valoriza? Vamos valorizar a vida interna, porque dela, então, nós vamos estar também com a vida eterna na mansão celestial. Essa vida externa, muito bem cuidada, muito bem alimentada, muito nutricionista, e balanceando a alimentação, e vai vivendo. Mas, não é o bastante, irmãos. O bastante é ter uma vida interior, tranquilo de Deus, uma paz no coração e na alma. É isso que essa ideia prega. É isso que nós falamos, então, ao povo. Tenha paz no seu coração. Tenha, então, uma saúde interna. Não somente externa, mas interna. Então, o Jacó falou ao rei, os dias de vida dele não foram muito bons, não. Foram até pequenos, 130 anos. Foram pobres, maltratados. Então, que Jacó não tinha, assim, uma verdadeira, um verdadeiro encontro com o Senhor. No dia que teve esse encontro com o Senhor, foi menos ainda a sua vivência. Naquele dia que ele encontrou com Deus, um encontro muito profundo. E, então, foram poucos dias que logo ele passou, então, para a eternidade. Isso que é interessante. Vamos ter uma vida cristã, uma vida espiritual, e viver muito bem. É tão bom quando o Senhor, a senhora, acorda, então, de manhã, assim, inspirado por Deus, e tem um dia feliz, abençoado, não há problema. Você tem uma vida interna boa, passou uma boa noite de sono, que maravilha, porque Jesus está com você. Então, ao deitar, ao dormir, ao levantar, então, essa pessoa, é uma pessoa feliz, é uma pessoa abençoada. Então, se ele é feliz por dentro, então, transmite que ele é feliz por fora, também. Então, nós encontramos o apóstolo Paulo, ele fala para nós, lá em Efésios, capítulo 5, 4, como a gente envia a vida. Apóstolo Paulo, nos enfoca no capítulo 4, olha o que diz aqui, sobre esse homem interno. Capítulo 4, versículo 22, até o 32, diz, olha, que quanto ao trato passado, do velho homem, nos desforjeis, desse velho homem, que se corrompem pela culpiscência do engano, e vos renoveis do Espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, ele é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira falar e agradar. Faz mal, então, para a vida espiritual. Cada um é como seu próximo, porque somos membros um dos outros, irai-vos, mas você não pega, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha, não deis o cara o diabo, que está aí rodeando, que ele deixando a peca a pessoa, mas você não dá lugar para ele, ele não entra, você dá lugar e entra em paz a dele. Então, aquele que furtava, antigamente, o velho homem furtava, ladrão, é que furtava, não furte mais, você agora é uma nova criatura, você é um crente, antes você trabalha fazendo com as mãos, o que é bom para que ele tenha repartido com o que tiver necessidade. Disse mais, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, torpeza, imoralidade, não, esse ditado comum que gira por aí, isso não é para você, você tem uma boca limpa, lavada pelo sangue de Jesus, então, só fala coisa boa para promover edificação, para que dê graças aos que te ouvem, isso importola, se a pessoa fala com a gente, quando fala, eles dizem tão bem, eu gosto de conversar com fulano de tal, que a conversa é boa, é uma conversa construtiva, não é essa conversa aí, de qualquer maneira, então, disse mais aqui, e não esqueçais, o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção, e diz mais, toda amargura, ira, cólera, gritaria, brasilia, toda marisa, seja tirada de entrepóis, você agora é nova criatura, a senhora agora é uma nova criatura, não tem essas coisas mais, antes, sejam uns para os outros, como, perigos misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo, e finalmente, diz assim, sejam, imitadores de Deus, como filhos amados, então, Deus é santo, 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 e nós também, devemos ser santo, em toda a nossa maneira de viver, e às vezes, há problema na vida nossa, e às vezes, temos que resolver o problema, e às vezes, a pessoa pensa, e não toma decisão, em resolver o problema, mas cogita, e muitas pessoas, estão cogitando, ter um ano feliz, abençoado, e tal, mas, meu amado irmão, minhas irmãs, se você, não tomar uma medida, uma decisão, então, nada vai acontecer, nesse oitavo dia, desse ano novo, olha, toma uma decisão nova, decisão, para valer mesmo, não só intenção, intenção, não está cheio, o inferno também está cheio, de intenções, até boas intenções, mas, intenção, não leva a nada, é decisão, decide, em nome de Jesus, ser uma nova criatura, mas, nós, treinando, é uma vida diferente, foi no ano passado, dois em onze, e agora, dois em doze, vou fazer isso, mas, não somente, intenção, mas, começa, já tem oito dias, e o homem está correndo, e você não fez nada, e aproveitando, naquele dia de vigília, e chamando, você uma vez, já faz oito dias, o que é que você fez? Então, a intenção, está morrendo, vamos ter decisão, de fazer alguma coisa, a decisão, sempre leva, a um triunfo, a decisão, leva a uma realidade, então, é isso, intenção não, mas, decisão, olha o filho pródigo, vocês estão lembrando, do filho pródigo, onde estava ele, lá, naquele lugar terrível, na Júlia da Pocilga, e tal, e o pai, um grande fazendeiro, e lá na Pocilga, ele lembrou, para lá, meu pai, é fazendeiro, e lá, os empregados, meu pai, não fica dentro da Pocilga, e eu estou aqui, olha, não posso, ficar pensando, então, com intenção de voltar, e quer voltar, mas, sabe o que fez, diz a Bíblia, então, ele resolveu, levantarei, e irei ter com meu pai, e vou fazer mais, e direi, pai, me perdoe, e ele, logo, pensou, e decidiu, passou a pé, no esticapete, chiqueiro, e um de casa, e foi embora, e lá, na fazenda do pai, o pai, viu, chegando, foi lá, correu, abraçou, e fez uma festa, e ocorria, a decisão, resolveu, o problema, decide, na sua vida, ser, crente autêntico, decide, na sua vida, ser, um cidadão, dos céus, de verdade, não intenção, oh, lá para junho, lá para filo, é agora mesmo, faça, essa decisão, temos, os casos, na Bíblia, por exemplo, o Davi, o Davi, também, tem um problema, todos nós sabemos, o problema, do pecado, de adultério, de Davi, com a perceba, e foi, que problema, foi acusado, pelo profeta Natan, e, foi um problema sério, descobriu o pecado, descobriu que ele era um adulto, e agora, então, agora, a pessoa, com quem ele relacionou, estava grávida, e agora, como é que fazia, ele descobriu essa coisa, então, a criança nasceu, e o profeta, que havia problema, com aquela criança, também, e ele ficou ali, triste, e logo, a criança nasceu, adoeceu, também, e fez Davi, Davi, então, agora, está triste, Davi, está ajoelhado, Davi, não come, Davi, não bebe, Davi, não se banha, e tal, está com problema sério, o pessoal, era aí, e o pessoal, veio fazer, a majestade, então, era um problema, muito sério, triste, chorando, orando, e tal, pois bem, mas, de repente, o pessoal, começaram a cochichar, e ele, entendeu, que havia qualquer coisa, olha, o filhinho, nascido, tinha falecido, e ninguém, queria contar para o Davi, que tinha falecido, mas Davi, era esperto, entrando, eu estou aqui, então, o que vai acontecer, aqui, em casa, olha, não queria falar para você, mas o menino seu morreu, ah, morreu, o que fez Davi, banhou-se, então, tomou o cabelo, preparou uma boa comida, e foi comer, o pessoal, não entenderam aquilo, o que é isso, olha, o problema é o seguinte, olha, na verdade bíblica, olha, eu irei, ao meu filho, e não venha a mim, então, já acabou o problema, o resultado final, foi isso, então, Davi, não cria, na reencarnação, não, que vai, e volta, e volta, e vai, não, não existe isso, não, eu vou a ela, mas, ela não, vem a mim, está decidido, acabou o problema, é assim, resolve os problemas, Josué, está com o problema, no capítulo 24, do seu livro, Josué tinha um problema, então, o povo não estava muito bem, o povo estava bem lá, bem cá, mas Josué viu aquilo, disse, reen o povo, todas as pessoas, que vem, reen todo mundo, e vamos ter uma conversa séria, ele disse, olha, vocês foram abençoados, por Deus, desde a travessia, do mar vermelho, do rio Jordão, e tal, e ali, e afora, e Jericó, foi tomada, e tal, Deus operou, maravilhosamente, na vida de vocês, então, Deus, então, multiplicou, lá no século, pano, se alimentou, 40 anos, e tal, e foi uma bênção, e tal, e vocês, então, aprendem o costume, do povo dessa terra, que não são crentes, são povos pagãos, nós temos que falar, com vocês, vocês, não estão agitando, olha aqui, é o seguinte, vamos resolver esse problema, vamos fazer isso, você escolhe, quem você quer servir, eu, e a minha casa, vamos servir ao Senhor, vocês, mais o que quiser, não, Josué, nós também, queremos servir a Deus, então, toma medida, então, muda, toma uma decisão, então, tomar uma decisão, firme, é decisão firme, é decisão firme, então, está ótimo, beleza, então, tomar uma decisão, meus amados irmãos, eu chamo a vossa atenção, nesta manhã, é exatamente, para essa palavra, decisão, não podemos ficar parado, não podemos ficar pensando, no fazer amanhã, mas, faça hoje, agora, que Deus pode fazer, então, toma uma decisão nova, a igreja do Senhor Jesus, é sempre uma igreja diferente, diferente, que o poder de Deus tem em nós, você sabe, a senhora sabe, a senhora sabe, que não está legal, muito bem, com o Senhor, mas, nesse ano novo, então, toma uma posição, de firmeza, crente fiel, ao Senhor Jesus Cristo, fale, se é falar, o povo aí fora, você nem eu, temos nada, com o que o povo está falando, nós temos, com Jesus, e a sua palavra, se vamos a Deus, e vamos em frente, e aí, você vai se então, um feliz, então, homem novo, não somente, feliz ano novo, mas, feliz, homem novo, amém, Deus abençoe, O final brasileiro,